Galera, praia de Ipanema Praia de Ipanema, Rio de Janeiro Pra quem não conhece, tá aí Peço aí que vocês dê o like de vocês aí Me ajude aí Pra eu conseguir pelo menos Uns likezinhos Se inscreva no meu canal Dá uma ajuda aí Ao amigo aí, entendeu? Só vocês se inscreverem, dê o like de vocês Se quiserem compartilhar Pode compartilhar, entendeu? Tô aqui, pra quem não conhece Isso aqui é Ipanema, Rio de Janeiro Praia Estou aqui, não tô tomando banho não Tô aqui só esperando minha neta sair do médico ali Aí aproveitei Vim aqui na praia fazer um videozinho aí Pra vocês terem uma noção mais ou menos como que é Entendeu? Isso aqui é muito lindo Isso aqui é Você vê falar Ipanema, Rio de Janeiro É isso aqui, ó Área de bacana Entendeu? Rodiano aqui pra vocês verem a praia Como é que é Lá é Vai lá, Vidigal Lá no final lá Lá é Vidigal Vira pro lado de lá é Vem Rocinha Que é Arpoador Barra da Tijuca Tá aí os prédios De frente à praia Hotel Tudo aí, ó Cobertura Tudo que é Tudo que é de bom Pra quem gosta Tem dinheiro, né Pode curtir Tá aí Praia de Ipanema Rio de Janeiro Entendeu? Pequeno vídeozinho aí Pra vocês terem uma noção de como é isso aqui Tô rodeando aqui pra vocês verem Tô rodeando aqui pra vocês verem Agradeço cada um de vocês aí Que queira dar o like de vocês Ajuda de vocês Entendeu? Peço aqueles que apenas curtem Que não são inscritos Que se inscrevam pra me ajudar aí Porque não vai pagar nada Vocês se inscrevendo Curtindo Compartilhando Vai me ajudar muito No meu objetivo Que é chegar Aos Cinco mil inscritos Já tô com Mil quatrocentos e oitenta e pouco Então acho que é Mil quatrocentos e oitenta e quatro Aí peço aí Que vocês dão ajuda aí Copiarem aí Com um amigo aí Agradeço cada um de vocês Entendeu? Vocês dêem aquela ajuda aí Agradeço a cada um de vocês De coração Peço que vocês Se inscrevam Tá? Não vou fazer um vídeo muito longo não Vou fazer um vídeozinho curtinho Vou deixar aí pra vocês A critério de vocês aí Só peço que vocês se inscrevam Dê o like Dê uma ajuda Dê uma ajuda o velhinho aí Que o velhinho tá necessitado do like E que vocês se inscrevam no canal Tamo aí Mais uma vez Pra quem tá chegando agora Praia de Ipanema Rio de Janeiro Tá bem Praia hoje tá Tá bem lotada Bastante gente Quem gosta tá aí Muita gente boa Só que Essa área Essa área aqui É frequentada né Por muita artista Por quem Pessoas de nome Entendeu? Pessoas de Com nível social elevado Aí agradeço a vocês aí Mais uma vez Peço que se inscreva Dê o like de vocês Ajude o velhinho aí Por gentileza Beleza Dá o like Ajude Que tudo vai correr bem Pra todos Que Deus abençoe a cada um de vocês Fiquem todos na paz Que Jesus Cristo abençoe todos os seus familiares Aqui vou terminar o filme O vídeo né E que Deus abençoe a todos vocês Fiquem na paz de Cristo Mais uma vez Se inscrevam no canal Por gentileza E dê o like de vocês Por isso É muito importante pra mim E vai me ajudar muito Fui